Resumo da novela, Todas as Flores, capítulo de terça, de 31 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Todas as Flores, capítulo de terça-feira, 31 de outubro de 2023. Vanessa acha um livro cheio de fotos de criança com a palavra vendida na casa de Zoé. Ela pega algumas páginas do livro e guarda em um envelope. Rafael invade casa de Judite e conta sobre Pablo e Vanessa. Judite chama Pablo de sem caráter e sedutor de mulheres. Vanessa afirma para Rafael, que descobriu os arquivos com fotos de bebês, e os valores que eles foram vendidos. Débora e Diego ficam juntos. Rafael demite Humberto da Rhodes. Rafael discute com Humberto. Maíra aceita ajuda de Pablo. Diego se encontra com Jéssica, e os dois dão abraço apertado. Diego planeja uma fuga com a Jéssica. Humberto dá golpe em Mauritânia. Humberto e Judite se beijam. Judite não resiste, e passa a noite com Humberto. Galo diz para Maíra, que sabe que ela é filha da Zoé. Pablo diz para Rafael, que ele é o pai do filho da Maíra. Ainda não resiste, e passa a noite com ele.